E a equipe de administração que se classificou para a segunda fase do desafio SEBRAE. E mais, a luna de intercâmbio se despede do Brasil. E muito mais. Confira! Neste ano, o desafio SEBRAE foi fazer a administração de uma fábrica de polpas e sucos de frutas tropicais. O desafio utiliza um software de gerenciamento que avalia as decisões das equipes em ambientes que simulam o funcionamento das empresas no mercado real. As decisões são comparadas às dois concorrentes e nisso gera uma pontuação. E na pontuação gera um ranking em cada rodada. A equipe Free Hands, composta por alunos do curso de administração da ONG, está classificada para a segunda fase. A segunda fase é a semifinal estadual, que segue as etapas pela internet. A estudante Chandrika Davis, da Beckley College, embarcou de volta para Nova Iorque na noite da última quinta-feira, depois de quase um mês de intercâmbio cultural no Brasil. Neste período, ela teve aulas intensivas de língua portuguesa e atividades nos cursos de medicina veterinária, enfermagem, odontologia, comunicação social, entre outros. Além das aulas, Tori Davis visitou diversos pontos culturais de Guarulhos, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre eles, Museu da Língua Portuguesa, Centro Histórico de Guarulhos, Avenida Paulista, Masp, Pinacoteca, Mercadão Municipal, entre outros. A vinda da aluna à universidade foi a primeira atividade oficial de intercâmbio entre a UNG e a Beckley College. O segundo passo será o envio de um embaixador aqui da ONG lá para a instituição de ensino americana. Após todas as etapas, o candidato escolhido foi um aluno do sétimo semestre do curso de Engenharia Mecânica, Fernando Moreira. Ele concorreu com 90 candidatos na primeira etapa. A viagem está prevista para o mês de outubro. Os cursos de Ciência da Computação, Tecnologia da Informação e Sistemas para a Internet estão realizando o segundo simpósio de computação aplicada. Neste evento, tem o objetivo de estimular a produção científica e expor projetos de tecnologia desenvolvido por outras instituições de todo o país. Os melhores artigos serão apresentados no segundo SINCAP e pré-selecionados para publicação na Revista Científica Eletrônica de Computação Aplicada, editada pela UNG. 20 pessoas de diferentes faixas etárias, homens e mulheres, dão os primeiros passos para a mudança de vida. Elas foram selecionadas para compor a segunda turma do projeto social Engraxate Cidadão. O grupo participa de aulas teóricas, tais como marketing e finanças pessoais. Os alunos aprenderão o ofício de Engraxate. Para isso, a UNG trouxe um profissional especialista no assunto, que ensina a arte de se ilustrar os sapatos. Essa turma deverá iniciar os trabalhos nas cadeiras de Engraxate ainda neste ano, em meados de outubro. Assim como a primeira turma, os alunos têm direito a uma bolsa de estudos em qualquer curso de graduação da universidade e 70% da renda provinda da atuação como engraxates. O custo estipulado é de R$ 5,00 para bolsas e sapatos, R$ 3,00 para carteiras e R$ 8,00 para botas. De acordo com as regras da iniciativa, 30% da arrecadação é reinvestida no projeto, para que mais pessoas sejam beneficiadas. A Universidade de Guarulhos está entre as melhores do Estado de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo publicou nesta segunda-feira, dia 3, o RUF, Rank Universitário Folha. E a Universidade de Guarulhos é a 11ª colocada entre as instituições particulares do Estado de São Paulo, desbancando universidades conhecidas, tais como Unipe, Uninove, Universidade de São Judas, Aimbimurumbi, Brascubas e Unicite. Na classificação geral, que abrange as universidades em todo o território nacional, a UNG está entre as 100 melhores. A boa posição da UNG no ranking reforça a propagação da qualidade da universidade no ensino superior brasileiro. Nos últimos anos, a instituição expandiu seu quadro de professores e 65% deles possui títulos de mestres e doutores. Na última avaliação institucional realizada pelo MEC, a universidade conquistou nota 4, de um total de 5. O UNG Ação desta semana termina por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site www.ung.br. Uma ótima semana para todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.